O Vini, o que o Drones fez? Não sei mano, acabei de mandar pra Cynthia Que o Joy não é nada sem os robôs Quebrem elas e neutralizem ela Só uma farpida dele Vou jogar Ficou uma Viper hein? Nice Não vai jogar não Nossa, ele é grave, sou muito ruim Não preciso concordar com essa informação Ah, fica quieto aí Aquele dia lá eu macetei 4 partidas e você macetou uma Ah Tô mentindo Nunca vi na vida também Tá porque confundi no dia Tá confundi no dia também Ali É aqui É no ar Galera aqui mano O Bozina acertou tu Caralho 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 Queria escatếca Não pode deixar os cara plantando Exato Tem na base E aí agora eu deixo o cara plantar porque eu quero né Desgraça Seja horrorosa. Acabou o poder do saci, velho. Foda. Beleza. Passa com o cabelo pra ver se não volta. Deus do livre, que tamanho dessa cabeça que eu tenho aqui. Seguir mesmo. É aqui, é aqui. Tem metão. Tem metão. Pegaram ali o negócio. Deve ter meio, viu, rapaziada? Ah, é aqui. Eu vou nas suas, viu? Só passa muito essa pessoa. Ih, uma vandal de graça aqui. Caralho. Tem metão, mano. Alguém tá... Eu não. Tem meio. Tem um meio. Eu acho que tem um metal. Boa. Tem metal ainda, mas lá pra praia. Inimigo no pé. Tem a maniscopa aí? Tem. Tem aqui no B. Tem mais um aqui comigo, meio. Boa. Spike no chão. B. Acho que tem mais um meio. Tô chegando no dispenso. Tô com 45 de vida, mano. Tô dando uma segurada aqui. Restam 30 segundos. Ah, ele deu a volta, mano. Tá meio aí, tá meio. Resta um ínimo. Tá aqui, mano. Boa. Boa. Caralho, mano. O que é esse? O Nego macetou uma venda no primeiro. O que é isso, irmão? Ele ficou de costa ou ele tinha um em você? Não, ele desceu ali do metal e acho que ele não tava esperando eu na porta ali. Ah, eu tava na porta e já acertei um headshot nele e depois só finalizei. Ele tava aqui em metal, aí desceu. E aí, cara. Ele pode falar, Tazeira. Que isso, fica timida não. Mano, tem carro pra passar, ó. Que isso. Que isso? Ah, né? Mas só vai sempre é o seguinte. Tem ninguém aqui não. Uhum. Tem inimigos no pé. Tem inimigos no pé. Tem inimigos no meu meu. Tem isso aqui? Tá na cara meio aqui, ó. Tem meio? Tem no LB, tem dois. Passou, aham. Tá aqui, 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 tem. Costa, salamandra, costa, salamandra, costa, salamandra. Spike plantada. Tem uma flecha aí. Tem uma flecha aí. Tem cura dele? Não! Não! Que ordem, me abandu. Parala. Cesta um inimigo. Pega a minha vandu. Qual que é a dragão? Essas aqui? Essas aqui? Essas aqui. Essas aqui. Ah, o que tu faz? Vai. Vai. E o vento guia suas lâminas em minhas flechas. Se alguém quiser... Ah, vem. O Vini, troca aí pra gente. Claro, pede aí. Preciso de entrega. Valeu. Eu nem fico vendo a grana, mas só pedi. Colocando vigia. Avante! É aqui. Tem fundo. Ouvijete. Ai, merda. Aqui. Tá caindo muito alto. A venenosa já era. Pegou o que? Meio ou pegou metal? Pegou metal. Peguei spike. Spike no chão. Ai, tem meio, caralho. Gente. Tem não, mano. É nosso time, pô. Não, tem cinco. Tem cinco. Tem cinco. Tem cinco. Tem cinco. Tem cinco. Passarela. Vem. Olha aqui. Ah, eu vou na faca pra você, irmão. Vamos usar mais de... Só tá de cima? Só uma lã, hein. Seus valesões. Copa de água marinha. Nossa, se você tá assustando... Mas, caramba. Hoje... Gold, but gold. Gente. Ai, mãe. Vocês estão trinta segundos. Ah, por que que você pegou a pão no bagulho aqui? Caralho, até ruim na faca, hein? O que que aconteceu, né? Não, eu não tentei nem dar faca, né? Você não viu, não? Eu indo pro lado pro outro só, velho. Ih, mandou um faz comigo, hein? Caralho. Ih, amiguinho, hein? Tá comendo, tá comendo. Caralho. Sou casado. Ah, mano. Sentiu, cara, hein? Colégio mesmo. Faza. Torreta a postos. Estão aqui. Ah, quem? Tudo bem? Meio dois. Eu vi. Meio dois, né? Puta que pariu. Como é que ela me acertou esse headquarters? Você lutou bem. Tem mais... Matou outro meio? Tem mais ainda? Batei a Rain na meio. Spike plantada. Plantando B. Nossa. Eu sabia que esse bagulho pegava no carrinho, velho? Pois é, eu descobri isso agora também. Nossa. 126 de fundo do bombe. A Jedi tá fundo do bombe também. Baixa em 3 também. Boa. Só dava fundo do bombe agora, velho. Dá uma dor aqui, ó. Boa. Direita agora? Tirando, tirando. Tirando. Ele aqui. Boa. Mas não vou nem falar nada, hein, Marcelão. Eu não falo nada, viu? Não vou nem falar nada, viu? Não vou nem falar nada, viu? Eu não vou nem falar nada. Eu não vou falar nada. Relaxa, mano. Relaxa. Fica de boa. Não vou falar nada, mano. Caralho. Não, beleza, irmão. Fica de boa. Relaxa. É o seu pensamento com Deus agora. Quando você botar a cabeça no travesseiro aí, você pensa ao seu lado, irmão. Ah, eu tô alto de boa, pô. Caralho, velho. Fica da puta, cara. A parede do cara acabou, pô. Ali a parede sua, não sei o que que era. Era do cara. Ele abriu bem depois, pô. Desculpa. Que timidez isso aí. Eu tô rindo. Se fosse ao contrário, ele teria morrido. Ó, usaram babado aqui. Tá, vai. Tem metal, eu acho, hein? Tem mesmo. Realmente, só tô do rabalho. Do rabalho foi a HS. Tão entrando. Entrou. Ela pode querer pegar minha alp, velho. Desceu. Tem alguém marcando a... Metal aí? Tinha, mas agora não tem mais não. Ele dronou e não viu ninguém. Não, tô falando aqui do nosso time. Spike no chão. 114, né? 114, né? Nossa, B tem meio pra direita. Direita, direita. Mais direita ainda. Corcorina. Aí. Aí, ó. Boa. Ai. Agora estou na B. Na B. Plantando na esquerda, atrás da parede. Tem 14 na... Spike plantada. Testa 1 e... Calma aí, Thaizeira. Calma aí, Thaizeira. Calma. Foi a Jete que plantou, tá? Calma aí, Thaizeira. Calma aí, Thaizeira. Foi T3 na Jete, velho. Eu não sei como. Puxa, o maluco tá agachadinho, velho. Cozou a mãe. Pega up de lava no metal? Nossa. Tá, nem fudendo. Vai tomar no Uber. Divide comigo, divide comigo pra pegar minha ulti. Ah, eu não vou lá buscar não, irmão. Vai tomar no cu, velho. Eu compro pra tu aí, velho. Na moral. Pô, a purpurinha ainda tem dinheiro pra caralho aí. Você também tem dinheiro. Você quer ir lá buscar uma AW, velho? É foda, viu? Chamar um táxi, tá ligado? É, mano. Fala sério, mano. Estava bem aqui o bagulho, mano. Era pra fazer metade pra mim pegar, mano. Longe pra caralho. Longe pra caralho. Longe pra caralho. Tem dinheiro, cara. Para de ser mão de vaca, desgraçado. Ih, pô. Tem que fazer aqui o meu mesmo. Colocar umas três seguidas e ficar sem dinheiro, filho. Caralho. É, então. Aí eu não falo nada, velho. Aí nós fomos, né, filho? Me acompanha. Tudo útil lá, mano. O cara vai estar com certeza. É aqui. Tem fundo. Nossa, tomei uma na cara já. É melhor fugir. Tem fundo lá. Ativando o drone. Inimigo sinalizado. Quem entrou, mano? Não, não entrou, mas caralho. Peguei metal. Tá na porta ali. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Ai, 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 ai. Eu tenho um Naruto. Tá caverna. Eu tenho um Naruto. Tá caverna. Eu tenho um Naruto. Eu tenho um Naruto, cara. Eita. Desenhou, hein? Desenhou, hein? Eu vi esse desenho. Van Gogh ficou com inveja. Meu filho, morto não fala. Não sei quem você tá falando. Eu tava vivo. Dá licença. Ai. Eu tô na sua frente e eu posso falar. Eu tô na sua frente e eu posso falar. O Olavo de Carvalho tava aí falando coisa, meu filho. Caralho, é foda, velho. Ai, velho. Mais morto que o Olavo de Carvalho falando coisa aí. Não pode. Não pode, velho. Oh, oh. Tô na tua frente e eu posso falar, hein? Fica de boa aí. Por inaquecer, ele tá jogando fino. Foi dada a largada. É, de novo. Parede erguida. Uhum. Nossa, todo mundo, cara. Não deu nem tempo, deu. Tipo, entrar do ciclo. Entrou, entrou um, entrou um. Entrou aqui, ó. Caralho, os caras estão mais. Inimigo marcado. Ah, dois aqui. Dois aqui. Coitado. 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 Boa. Dois aqui também. Três aqui, três aqui. Tá ali também, tá ali também. Matou aqui o Joy? Boa. Alguém quer dividir aqui? Peguei alguém. Eu quero. Eu quero. Eu não morro, tá? Eu fiquei aqui de cima só dando HS nos caras aí debaixo. Cara, eu não quero o meu drone, mano. Eu tenho só olhando pra meia hora ali que passa. Nossa, outro bagulho bom também é o Scythe, velho. Jogou uma câmera ali e ninguém olha, velho. Pra onde? Ah, os caras... No ar. Ninguém olha. Olha o tamanho do ar pra você procurar uma câmera. Ah, depende da câmera, mano. Se for uma câmera padrão... Ih, o... A Viper já jogou bagulho aqui, hein. Uma câmera aqui, ó. Não, pô. Se os caras não quebrem a minha... Meu drone. Essa é bait, né? Então... Não, mas então. Mas aí também se a gente tem que levar em conta é que, tipo assim, a gente tá jogando com o Sun aqui embaixo, né, mano? Se a gente pegar uns caras... Ah, porra? É fácil não, né? Quebrar a drone. Tá aqui, eu acho. É, também acho, mano. Tem mei aqui, ó. Tô chegando. A Viper jogou bagulho aqui, mas nem... Aaaaaaahhhhhhhhhh. Tem mei, tem mei, tem mei. Tem mei! Ali tá, ali, tá, ali. Ele tá entrando em pé, viu? Tá meio aí, rapaz. Matou? Ele matou, mas ele... Peguei o meu... Tem mais um meio, acho. Não, eu tinha visto só A Reina. Já plantado. Ressel aí, Vini. Janela. Recarregando. Arma aquela... Que é isso?! Ah, mano... Passou Medálvia. Que é isso? que foi a flash relaxa do bombe um inimigo na direita 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 tá aí direita tá isso eu falei ainda é caralho é só puxei vai continuar marcando velho se não os caras ó falei do meio ó tem gente aqui ó ó vários meios Why aren't you open the main o b eu pensava que o dragão não tá funcionando 쟤 Magistral Gato Magistral boh 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 que eles esperavam cobra uns lugares que eu não puder Bicho, como é que tu tá deixando o Vini ganhar assim tanta Q Ah, me respeita irmão Ô Nepoteste, velho Você me respeita que eu te carrego desde que quando a gente começou a jogar, meu parceiro. Ai, você sonhou tanto. Joga nada, Rurusa. Não se mete comigo! Vai sair de novo. Ó, tem aqui pra cá, tem pra cá. Eita porra, tá todo mundo no meio. Tá todo mundo no meio. Eles vão entrar de mira meio. Saiu 80 nele. Ah, mano, caralho. Tá todo mundo igual louco, mano. Tem um dois. Tem um bomba já lá. 58 na... Vai, Bini. Vai, vai. Vai, vai. Você não matará! Planta B? Dois. Tá dentro do bomba. Vai. 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 Vai pegar só um negocinho. É. Boa. Ai, tá precoce. Vai. 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 Cadê no chão? Cadê no chão? Cadê no chão? Mora igualzinha. Costurrinho. Última rodada deste tempo. Última rodada deste tempo. Tá mal pegando isso aí, ó. Caralho, vem. A repete você deixava no chão, hein. Com grana pra cacete nessa porra. A dor do dragão é tão mais cara do que as outras. Vem disso aí, vem disso aí. E tipo, não tem os mesmos efeitos. Acho que eles podiam dar uma atualizada nela, né? É porque não tem os mesmos efeitos. Pois é. É porque foi uma das primeiras que foi lançada no jogo. É, então. Eu acho a dragão tão boa, velho. Pega pra caramba. Eu acho que é aqui, hein. Ô rapaziada, papo reto, velho. Tem uma galera no meio, velho. Caralho. Eu acho que essa porra... Vem aqui, vem aqui, ó. Eu joguei errado. Vixe, gente. Mas ele tá daqui, tá? Eu acho que essa porra de skin pega, viu, mano. Dá mais... Você consegue segurar mais aqui, sei lá, velho. Pega. Mais um meio, mano. 148 na jet. Tava pra esquerda, Thaís. Uhum. Só um caçador. Boa. Só tem ela. Porque eu vi, sim. Não, eu tô... Ah, tá. Cara, olha essa mina na base perdida, velho. Meu Deus, essa Viper é retardada. Viper na base. Ô, Marcelo, tá na base, velho. Spike plantada. Ela vai entrar aí pro... Resta um inimigo. Caralho. É a segunda vez que essa Viper fica na base, velho. Faz o melhor sentido. É que ali é bom pra pegar a coxinha, né? Que a coxinha tava na base, velho. Porque ela tem pixel. Ela fica na base, tá caçando em mim lá. Sim, sim. Caralho. Daqui ela tá ca lá? Aham. Tem pixel, aham. É, tipo, daqui... Pior. Porra, mano, mas daí... Tem pixel, mano, né? Tem pixel legal. Tem pixel legal. Tem pixel. A pessoa tá 3 barra 11. Você acha mesmo que ela devia tá aí na base e ficar foda? É, então. Isso que é, hein? A trava, porra. Mas aí ela tá vestindo a camisa igual o Vini quando ele pega um bagulho. Ele tá ajudando o time. Ele tá pela aqui, ó. Mas eu mato também. Respeita... Eu de... De sacizinho. Porra. Vou avançar. Tá na tua boca que eu segui gente pra caralho, ô. Eu aprendi a cegar a galera, joguei bem. Realmente, cegou até eu. Metade fui eu. Metade fui eu. Metade fui eu, com certeza. É, ela jogou muito. 44 metal, mano. Aí... 44 metal. Aí... Aí... Aí eu vim nem entrega. Não sei se eu era boas, mas não é mesmo. Tá com tudo certo, mas agora com a Vasco. Não me gastou tudo, cara. Fui nada, hein. Ó, tem gente aqui. Tá drogalando o óleo, mano. Nos costas. Bora, galera, bora. Deve ser a Viper, mano. Certeza. Quem? Vou tá atrás ali. Ah, não. Era... Me deu um cover. Me deu um cover. Sei te eliminar. Não sei. Ah, gente, eu dei 44, hein. Caraca, velho. Olha o bomb e o... Tchau. Tem um na porta aí, no meio. Ah, no meio aí, ó. Ah, tem aqui, ó. O VT3. O VT3. Meu Deus. Ai... Nossa. Cuidado, cuidado. Cuidado, esquerda, esquerda. Ai, eu não vi. Caraca, eu achei que tinha mais uma aqui. Caralho, eu botei na cara do Marcelo achando que ele ia brilhar, mas meu Deus. Não quei meu docker aqui. Ah, eu tô mais... Eu tô mais só uma, cara. Eu morri nisso, cara. Isso é uma piada, Marcelo. O cara me deu um burst na cara. Fala a boca, meu Deus. Cadê você? Ah, você tava morto já, né? Fala no papo. Para, mano. Para dar chance de você chegar em mim aqui, cara. Que você tá lá embaixo, mano. Tá sendo carregado com força. Isso aqui é o quê ainda? Ah... Vai falar o quê ainda, irmão? Vai falar o quê, irmão? O que é, velho? Vai chegar a uma, o cara já sabe o meu Deus aí, pô. Vem, vambora. Vamo subir o paredão aqui, mata geral e subir, ó. Olha lá, ó. O P vai ser meio tenso, gente. Por quê? Nada. Conquer Joy. Luta aí! Ai... Não dá nada. Você também quer jogar, pô. Conquer Joy. Conquer Joy, anula o negócio. Você também acha? Ai, o robôzinho, vai. Já tira a metade da vida. Cadê? 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 Tá lá no fundo. Tá lá no fundo. Tá lá no fundo. Boa, mano. Colocando bichinho. Plantou? Eu tô sem... Eu não tô com a Spike, não. É a Joy. Nossa, tem CT. Aqui. Tem coro? Tem não. Viper, viper, viper. Boa, mais um, mais um. Mesmo com a Viper. CT agora. De 40 só na Sage. Cuidado com costas, hein, gente. Tá aqui, ó. Ó, costas. Só segura, né? Eu tô aqui no presente. Boa. Boa. Tem... tem arma? Peguei uma aqui. Ruim pra caralho. Tem, tem. Tem. Tem essa arma ruim aqui pro Benito. Ah, eu ia pegar. Bora comemorar. Merda. Meu tempo. Quer usar essa buceta horrorosa aqui? Não? Tô chegando, hein. Tô chegando, hein, Benito. Tô chegando, hein, Benito. Escapando as coisas aí, ó. Tá chegando aonde, irmão? Pelo amor de Deus. Tô chegando, Jardim. Tô chegando, Jardim. Tô chegando pra caralho. Tem skillzinha, Jardim. Tem skillzinha. Tem skillzinha. Você e o time inteiro, né? Toma, otário. Vai, trouxa. Vai, arrombado. Revelando a área. Ah, não chegou o robô aqui. Você fez? Ah, pega o robôzinho. Ultada. Ela avançou, ela avançou ultada aqui na esquerda. Na direita. Tô vindo querendo o bomb, tá? Não sei se tu vai aqui atrás, ó. Tem aqui. Mano, tem que tomar as costas aí. Ela vai pegar as costas. Tem aí, tem aí, tem aí, tem aí. Boa. Tem dois paredes. Tem dois paredes. Boa. Tem dois paredes. Tem dois paredes. Tem dois paredes. Tem dois paredes. Esquerda. Esquerda. Caralho, rapaziada. Que que aconteceu, mano? Eu falei que ia vir em costas, velho. Eu tava falando meia hora, mano. O RJ morreu lá nas costas. Mas tinha outra pessoa nas costas. Ele morreu no meio. É a dúvida. Ele morreu meio que ela falou. Vai avançar, vai avançar. Eu falei, mano, vai vir em costas. Então, tipo... Eu achei que tinha alguém olhando as costas. Tá bom, tá bom. O problema é que tá sendo... Pô, depois do plant, mano. A gente tá entrando de boa, plantando, mas depois... Marcelo, dropa aí. Pra vocês pro bomba, eu fico meio. Valeu. Pra vocês aqui, que eu vou deixar ele meio atrasado. Tenta acompanhar. Tenta acompanhar. Localizando. Caralho, mano. Quebrei o drone ou o robô. Vai ter um cara pra direita, sempre tem. Nossa. Aqui já é só tudo na sua calça dela ali. Ai, mano. Na minha frente, velho. Tem dois no meio, velho. Tá na esquerda, Thais? Bem aqui. Onde você tá? Pera. Tava aqui. É, tava bem... Tava bem na terra reta aí onde você tava. Vai ser foda entrar aqui, velho. Aí, é. Cara, não dá pra você... Corre. Entrar aqui, velho? Não sei, mano. Eu acho melhor... Entrar lá. Quer ir pro drone, velho? Então a gente entra. Se você quer entrar, a gente entra. Porra, aí você tá querendo me fuder um pouquinho. Eu tô postei. Boa. Porra, eu vi, né? Tem. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tem um aqui, ó. Tem na parede. Na parede. Tava na parede, ele. Certeza? Você morreu pra quem? Ah, ele matou. Na parede. Na parede. Ai, caralho. Meu som bugou, filha da puta. Eu e tenta nele, mano. Relaxa. Caralho, mano. Meu som tá bugando toda hora, velho. Que buceta. Certei. Faz um puninho aí. Caralho, na hora que eu for te curar, cê morreu, velho. Mat point. Hora de vencer. Tá gravando só na parede ali. Pode chegar. Pode chegar. Tá lá. Pode chegar. Pode ser. Eu vou entrar pela double door aqui. Pega um... Sobe um metal, velho. Vai ter o... Agente dos caras vai estar na metal, com certeza. Eu vou... Eu vou fazer uma pressa aqui, metal. Não, mano. É, olha. É, olha. É, olha. É, olha. É, olha. Parada da... Da D. É, olha. É, olha. É, olha. É, olha. É, olha. Cuidado que tem meio ali. É, olha. Nossa, mano. Vai se foder, velho. Não é possível, velho. Inimigo abatido. Rapaziada, vem comigo aqui, caralho. Boa. Deboadol vai também. Ai, caralho. Vem aqui. Eu tô fudido, mano. Calma, espera o clique, Marcelo. Caralho, vocês tinham que ter ido comigo, mano. Caralho, eu entrei de boa lá sozinho, velho. Então, eu fiquei preso no meio ali. Mano, eu não entendi. Foi três negros. Foi um pelo metal, três pela porta, velho. Tipo assim, não faz sentido, mano. Foi mó pássaro aí. Eu não tinha arma, eu tava no meio. Se tivesse entrado ali comigo, a gente tinha ganho suavos ali. Eu fui atrás de aqui, eu confesso, mano. Não é porta, eu vou parir, pô. Não, então, mas tá certo, pô. Tinha um metal e três portas, mano. Não precisava três na porta ali, não. Relaxa, gente. Sem confusão, vambora. Mais um só, mais um só. Tretar a range. Tretar. Gera, né? Revelando a área. Poison. Caralho, já gastaram tudo aqui, velho. Que é isso? Poison e um gelo. Emocionaram, mano. Puta merda, hein. Ah, que é isso? O que é isso? O que é isso? Spike no chão. Não falou nada. Ah, mano, o bagulho era as IB mesmo, cara. Calabão, sou metal, velho, mano. Você viu aí, né, o Thaís? Vai estar atrás de cima. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Ai, mano, eu ia tentar voltar no chão. O bagulho é IB mesmo, porque a gente tá inventando de AI, mano, à toa. É, eu vou tentar fazer um fake. O que vai, Fernanda? Então, fake eu também acho legal. Eu vou subir essa corda no chão aqui. Alguém dá uma batidinha aqui um pouco no ar, pra ver se a Solete vai avançar de novo. A Reyna tá avançando aqui no meio. Ela avança meio, aham. Ela fica que nem uma leprosa aqui. Olha, jogou o negócio aqui. Jogou a Cosma dela. Jogou acho que o gelo aqui. Ué, a gente não ia? Ai, mano, eu desci na Viper. A Viper tá indo forte. Ah, vai apertar a prainha. Localizando. Amei aí a Reyna. Vini, cuidado com as tuas costas aí. Não, eu tô olhando, eu tô olhando. Ah, tá. Ela ainda não chegou, não. Ah, não, beleza. Então vai, só avança. Você senta na gente, mano. Caralho, deixa eu ver. Você não matará meus aliados. Onde é que foi? Tem três meios, mano. Ali restou um. A Reyna tava meio também. Tem três meios, deve ter um bomb aí. Tinha mais um aí, tá? Esse cara tá com muita mira. Olha, eu não entendi. Vocês falaram pra gente ir na B e aí ficaram, tipo, tudo na A, velho. Na verdade, era pra bater um pouquinho na A e voltar. E aí, o cara avançou e matou ela. Aquele vagabundo, minha. Deu pra mais ganhar dinheiro. É, pelo menos isso. Eu vou tentar ficar, eu vou tentar ficar protegendo as costas. Tá jogando gelo aqui, ô, Marcelão. Coloca a energia. Quem? Se alguém morrer, morre perto de mim. Morre tá próximo. Meu Deus. Oi? Bossa no meio. Ah, eu não vi que tinha essa bosta. Tem meio comigo, Salamandra. Peguei ela. Desterminei. Vamos, vamos, vem. Vai, caralho, ela não fonde. Não se mete comigo, tá? Vira, 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 vira. Vira, 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 vira. Tem dois aqui, já. Recarregando. Pode ir. Tem um meio, tá? Tem base, tem base. A Viper, mano. 102 na Viper. 114, Jet. Tô com a Spike. Vamos entrando aqui no ar. Pega a Flandon lá pro Polina. Melhor. Só vai. A gente tá ultado, mas também 114. Ela tava meio, tá? Ela tava sentindo o meio. Tá safe o Bomb, né? Só o Lui, né? Sim. Vou dar DD. Só o DD. Então, eu salvou. Resta um 30 segundos. Flandon aqui. Pode CT? Pode CT? Pode CT? Metal. Ah, o esmote... Ah, fiz errado. Relaxa. Passarela, passarela. Tô vendo. Brana, eles descerem. Vem aqui. Brana aqui, ó. É você. Resta um mínimo. Boa. Pegou o miado. Mais um CT. Boa. É isso? Vitória dos atacantes. Você tentou, Marcelão, mas não deu, velho. Tenta na próxima de novo. Olo. Ah.